Fala galera, estamos aqui com uma caixa maravilhosa, quem acompanha em nossos stories do Instagram conseguiram ver que eu recebi essa caixazinha aqui, foi minhas compras de Black Friday e eu acho que seria interessante passar esse vídeo pra vocês, pra mostrar o que eu comprei eu comprei umas paradas interessantes, né, a gente nunca mostrou no canal pode mostrar no canal algumas coisas depois pra vocês e também é interessante pra galera aí que nunca fez uma compra online tem uma galera que tem algum tipo de receio e é uma parada muito interessante, principalmente pra quem mora mais no Nordeste onde não tem tantas tabacarias, onde tá chegando agora a cultura e aí não tem tantas oportunidades pra comprar essa compra aqui foi feita no site Tio Bob, é um site que eu recomendo pra fazer esse tipo de compras mas, como eu falei, foi uma compra minha, não foi algo que o site me deu então não achem que eu tô só aqui falando bem do site por causa disso tem outros sites diversos, que são muito bons se eu fizer outra compra em outro site também posso trazer aqui pra vocês se vocês gostarem desse formato e vamos deixar de baboseira vamos abrir aqui que eu sei que vocês vieram pra ver isso daqui vem toda a documentação aqui, aqui os correios eles pedem pra vir toda a documentação e tal os dados do comprador e tudo mais, vou colocar aqui embaixo e uma caixa bem grande vamos abrir aqui, deixa eu ver como é eu creio que seja assim certo esse é um vídeo interessante porque se não erra, não dá nem pra fazer de novo errou aqui, não, vamos gravar de novo porque já abriu a desgraça da caixa eu não vou passar, nem tem essas fitas de frágil aqui então, cadê? vamos ver a barata aqui ó, achei que isso, hein? corte seco vamos ver, primeiramente, como vem embalado porque eu sei que existem muitos produtos que são frágeis eu pedi, eu acho, acho não, eu pedi só um produto frágil é, vocês podem, não sei se vocês estão conseguindo ouvir esse barulho vem bastante zopozinho então, galera aí que vai pedir base é, né, vaso, roche pode ficar tranquilo vamos ver aqui, primeiro produto um quilo de carvão braço coco é, eu não costumo comprar carvão é, pela internet porque, né, aqui em Brasília a gente tem boas opções de tabacaria mas, como eu falei para as cidades que não tem é uma ótima opção eu gosto muito desse carvão eu comprei porque estava na Black Friday porque tem aqui nas tabacarias outro quilo de carvão aqui coco prime coco prime é uma opção mais barata então, é, Brasco é realmente pela minha preferência até porque ele vem um sorteiozinho aqui uma raspadinha para você ganhar coisas então, pela minha preferência eu peguei dois dois quilos Brasco com coco prime que também é uma opção boa e mais barata então a gente totalizou aí três quilos de carvão aqui tem uma exclusividade é, uma novidade para quem não conhece a Strike a linha Strike da Stick Ruka a Stick Ruka é uma marca que faz tapetes é, de borracha para arguilhas são ótimas opções para proteger sua base para proteger a mesa aí da sua mãe que eu sei que você está fumando deixando cair cinza aí deixando cair água cagando a mesa da sua mãe porque eu também faço isso então eu comprei aqui um tapetezinho esse tapetezinho aqui é o lançamento é, eu vou abrir para vocês inclusive olha aqui o primeiro é bonito esse tapetezinho aqui é o... é, edição limitada, né é, a Collab da Stick Ruka com a Regal quem não conhece o Regal e a gente também vai futuramente trazer review para o canal é uma marca muito foda de arguilhas então a gente tem esse tapetinho é resistente ao calor mas você não vai ser um retardado de botar um carvão aqui em cima não é prato, né prato você usa para bater isso daqui você usa para proteger sua base botar e não clicar embaixo então aqui como eu falei eu cago muito a mesa da minha mãe então eu comprei outro tapetinho essa aqui é a versão normal do Strike né, que é da Stick Ruka as versões normais elas são dessa maneira também é muito bonito é, geralmente tem esse formato redondo o Stick, é, o Strike, né o Strike Drill que é essa versão desse tapetinho você viu que tem algumas versões esse daqui é o Strike Riggle esse daqui é o Strike Drill eles são redondinhos assim mas eles também tem outras versões de tapetes para todos os gostos e tamanhos e tudo mais vamos lá, agora ó isso aqui é muito difícil porque no carvão, no carvão, nessa bagaça de sopor essa belezinha aqui, ela se esconde mas quem conhece também sabe a qualidade daqui é um alumínio Tredator é, um dos melhores alumínios do mercado, na minha opinião e, aí tava na promoção também tem nas tabacarias aqui mas, é, promoção é promoção, né então, ó aqui um em volta ó, não, ó a embalagem isso daqui ó, eu acho que um bolho bem embalado com a porra como eu falei aqui, velho se for uma base se for alguma coisa assim vai vir bem embalado o bagulho é qualidade, mano e não é só o Tio Bob não como eu falei, vocês tem outros sites e, velho os sites mais conhecidos no mercado eles tem uma qualidade na hora da embalagem muito boa isso daqui é um OHT um host da OHT é, é um host muito bom é eu gosto muito da cuba dele principalmente pra formar é dark blends que são tangires desvalca a gente também vai fazer um review pra vocês é essências mais premiums eu gosto muito dessa cuba porque eu taco bastante calor aqui dentro ele fica bem abaixo do pino não tem perigo de queimar já são essências mais é, resistentes e eu taco o dobro de calor que aí o bagulho fica louco mas também essências não tão resistentes ela é boa porque como eu falei você deixa bem abaixo do pino carvão não encosta de jeito nenhum e a distribuição de calor desse meninão aqui é muito boa tem mais um Predator oh Bridges haha mais uma pra coleção aqui é uma piteria higiênica mano, tem que lavar tá toda cagada por causa desse alumínio esse alumínio esse isopor parece que ele tem uma resina tipo de vidro tá ligado tipo, não sei vou mostrar pra galera aqui que tá é bem emborrachada é bonita e é com as marcas da Black Friday então tem Chicha Glass Infinity Ruka Luna Vulcano Monte Verde Ramala Whitey Cubo Ruka Pro Ruka Seven Ruka Tio Bob né como eu falei Coco Prime Victus MH Ruka OHT Predator Stick Ruka Amazon Ruka Brazuca Brascoco e é isso Suta e Ruka Blind bom veio uma piteria já não tem umas três essa não né eu acho que é isso Azep eu tô vendo se não teve nenhum outro blind ah teve Joy carvão de coco para na arguilha esse Joy é uma marca de arguilha já há um tempinho no mercado que faz acessórios e eles tão vindo com carvão agora eles mandaram pra gente seis peças de carvão Joy amostra grátis vamos ver se tem mais alguma coisa aqui como eu falei é mano cara é muito é muito isso então eu comprei tudo na Black Friday e é muito legal porque já passou esse ano mas tentem aproveitar para os próximos anos a Black Friday do T-Bob é muito interessante até porque no final ela mostra o tanto que você economizou isso é muito legal então eu comprei três Predator por exemplo usar o Predator como exemplo ele é quinze reais dependendo da sua tabacaria até vinte talvez você consiga achar umas tabacarias mais caras por vinte e eu comprei por acho que foi oito reais então tava valendo bem a pena é braço coco em alguns lugares trinta trinta e cinco eu comprei por vinte e três vinte e alguma coisa se não me engano então acho que assim vale muito a pena eu acabei economizando uns cento e cinquenta reais no final mostrou lá eu ainda sou idiota ansioso meti um sedex então podia ter economizado muito mais e que eles me deram um calãozinho de óleo e uma poteirinha é da Black Friday tá aqui escrito Black Friday tio Bob então véi é isso que eu falei segurança chegou na minha casa muito rápido claro paguei sedex mas quando eles postaram foi dois dias então tipo assim vale a pena é algo interessante é muito é muito legal chegar um pacote na sua casa tipo assim é muito legal seria mais legal se eles não pagassem né mandassem pra gente ah tá não mas a gente paga mas olha se vocês aí tipo acharem algum site galera aí segue nosso Instagram que no nosso Instagram tem os comentários aqui do YouTube mas eles são meio cagados assim a gente olha mas são meio cagados no Instagram você consegue mandar um direct pra gente perguntar esse site aqui é confiável eu já comprei em diversos sites sério eu já comprei em cinco sites já fiz bastante compro o TubeBop por exemplo eles não tem essência pra vender online porque se você não sabe a nossa querida Anvisa ela proíbe essa venda online tem alguns sites que burlam isso mas é isso pesquisem sites perguntem pra gente eu vou ter o maior prazer de responder vocês e tamo junto muito feliz é muito legal chegar uma caixa dessa eu fiz altos stories no Instagram mostrando o quanto que eu tava animado pra abrir eu tive que esperar chegar o Bernardo aqui pra filmar pra gente agora a gente vai usufruir dos produtos é isso então assistam o resto dos vídeos se você gostou do unboxing comente aí curta tá chegando um narguerí então se vocês quiserem eu faço o unboxing já meta um review o Bernardo até ficou eu não tava sabendo isso não assiste todos porque o canal é muito legal procura aí a gente faz com o maior carinho se inscreve no canal ativa o sininho aquela coisa de youtuber boladão não sei o que ativa o sininho pá não sei o que e mano o Instagram ele é massa eu posto umas paradas legal lá tipo assim eu tento a gente tenta só o outro par de rolê nossa e tudo mais divulgação de coisa então segue o Instagram mano o Instagram é legal pá não sei o que e você pode ter esse contato direto fala com nós que nós responde mas é brother valeu